Eu queria ter você no meu caminho Acordar sente que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar não deixo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar sente que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar não deixo a boca Quando o sol amanhecer Amanhecer Temm Tchau Tchau Tchau.